Vocês, como vocês viram, eu tô aqui na Beta 0.70 e eu tenho uma novidade muito insana pra vocês e dessa vez não é sobre o mapa do Block Dash de Teens, não rapaziada, pra quem não viu o vídeo passado, teve mano, esse mapa aqui incrível, que é basicamente o modo reviver do Block Dash do Istanbul Guys, modo top demais, vocês... E aí 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 Os olhos não... Mano, que que é isso? Ele vai usar de novo? Usa de novo, pelo amor de Deus. Usa o emoji de novo, filho. Não vai usar não? Meu Deus do céu, rapaziada. Que frustrante. Meu Deus do céu. Galera, vamos fingir... Obrigado. 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 Um pouco diferenciado, galera. Olha... É, deixa a gente fazer o caminho normal mesmo, Porque eu acho que é melhor, né? Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó.